E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu tenho o prazer de trazer pra vocês o senhor Alexandre Fortes. Seja muito bem-vindo. Cara, o Alexandre é um cara que, na verdade, faz parte da minha história, principalmente da história da Ozzy, antes de eu conhecer a Ozzy. É um negócio muito louco isso, né? Pesado, né? E hoje a gente vai falar sobre fotografia, especificamente, e uma grande novidade que a gente tem pra vocês. E também um pouco sobre a carreira do Alexandre, sobre como ele trabalha, sobre como ele pensa na hora de fazer fotos, na hora de criar vídeos. O Alexandre, ele tem uma vasta experiência dentro da fotografia e também na produção de vídeos, como videomaker, como diretor, já assinando curtas-metragens, várias peças publicitárias, diversos projetos de fotografia. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre tudo isso, né? E pra que vocês possam conhecer um trabalho incrível desse cara aqui. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Poxa, eu que agradeço. É uma honra estar aqui e eu espero que dê tudo certo. Com certeza. Que eu supra as expectativas de tudo que você falou aí. Com certeza. Você é muito maior do que você imagina, na verdade. Cara, me conta um pouco, só pra gente saber, assim, de onde veio esse seu interesse, né? Porque hoje eu sei que você trabalha, você vive disso, mas como é que você começou e falou, cara, eu quero fazer isso aí? Eu acho que, simplesmente olhando algumas imagens, e principalmente dentro do cinema, olhava o movimento de câmera, olhava a iluminação, olhava... Eu acho que isso atinge muita gente. Às vezes a gente não sabe como, a gente não sabe o que que é, mas quando você vai estudar um pouquinho, você fala, ah, tá, é essa fotografia, é exatamente entender a luz, entender como é que faz aquela imagem, que quando eu olhei pela primeira vez, assim, realmente eu não vou lembrar a data, que tem muito tempo, mas acho que quando comecei a me interessar por essa arte, assim, vendo peças em museu, vendo, enfim, publicidade, revistas, cinema, foi a partir daí que me despertou aquele interesse. Engraçado que eu comecei muito esse interesse através da música, então eu via muito videoclipe de banda de rock, assim, e eu falava, caramba, eu quero fazer isso, eu quero gravar isso nas bandas de rock, assim. Que é massa, né, que uma das coisas que as pessoas não sabem é que a gente, na verdade, se conheceu por causa da música, né? É, exatamente. A gente tinha, eu tinha uma banda ruim, ele tinha uma banda ruim, a gente se... E duas coisas ruins, né? Mas é muito louco, né, porque pra muitos, cara, existe essa história da relação da música com a imagem, né, a música com o vídeo, é quase que um caminho, né, que inevitável, assim, porque hoje é tudo audiovisual, no fim das contas. É, audiovisual e arte, de uma certa maneira, né, uma arte complementa a outra, né? Uma arte ruim complementa a outra, e aí você vai ter como melhorar. Não é que a música seja ruim, é, porque na verdade a gente é que era ruim, sabe? Mas também, a gente até que melhorou depois de um tempo. É verdade. E, cara, me conta o seguinte, porque você estudou na Ozi, né, em 2000 e lá vai pedrada, antes de eu conhecer a Ozi, na verdade. Verdade. Mas você é formado em fotografia, né? Você foi pro Rio. Conta essa sua história de como você foi pro Rio. Então, antes de eu estudar fotografia, eu já trabalhava com a ilha de edição. Eu já, enfim, já comecei a trabalhar lá nos meus 17, 18 anos, assim, eu já tava trabalhando com edição de vídeo, de evento social, de casamento, de festa infantil. E aí eu decidi, eu comecei a entender que a fotografia é que eu gostava, que eu me amarrava muito, assim, sabe? E aí, dessa profissão de editor de vídeo, eu passei a estudar fotografia mesmo, na faculdade. Eu decidi fazer em Brasília, a princípio, mas não me identifiquei muito com o curso. Aí eu parti pro Rio de Janeiro, que aí eu estudei laboratório, peguei no filme, entendeu? Revelador, interruptor, fixador, né? Luz vermelha, ampliador. Enfim, era aquilo que eu tava querendo ver pra realmente me basear, saber da raiz ali mesmo, não ter uma coisa muito Nutella. E aí eu comecei a, enfim, concluir, me formei em fotografia. E lá eu continuei, no Rio de Janeiro, enquanto eu estudava, eu tinha o meu próprio estúdio lá, eu já atendi alguns clientes lá fotograficamente e videograficamente também falando. Uma coisa complementava a outra, assim. E aí eu voltei pra Brasília, abri o Galpão 3 Estúdio e fiquei trabalhando fotograficamente até hoje. É, e o vídeo sempre foi, na verdade, é isso. Você começou com o vídeo, a foto foi algo complementar, que você buscou formação. Exato. E hoje em dia as duas coisas correm em paralelo, né? Você fez vários projetos. E, cara, um dos projetos que eu mais me identifiquei, né? E que eu tive o prazer de trabalhar em uma parte com você, foi a cara de Brasília, né? Que, pô, que projeto importante. E foi pontual. Eu fiz umas gravações de áudio pro projeto e foi um projeto no qual você entrevistou, parece que você faz uma interação, né? De fazer uma vivência com artistas e fotografar aquelas pessoas, né? Exatamente. Ele tinha esse intuito de, enfim, de unir essas pessoas artisticamente, enfim, através da fotografia, ter essa conversa, essa conversa humana com o espectador, sabe? E o áudio que a gente fez, os vídeos que a gente fez também depois, acabou, enfim, complementando, né? Tudo é uma vivência, todo tipo de vivência eu acho que vai acrescentar, enfim, no vídeo que você estiver aprendendo ou na fotografia que você estiver fazendo. No meu caso, a fotografia, ela realmente é a base de tudo, assim, sabe? Sim. Eu acho... Quando alguém me pergunta na rua alguma coisa, assim, eu falo, cara, vai entender de luz, vai estudar fotografia, que eu acho que é o essencial. Cara, e uma coisa, quando você pensa em fotografia, né? Hoje em dia a gente, na verdade, tem diversos universos, né? Você, a fotografia analógica, ela ainda existe, você tem a fotografia digital, na sua maioria com DSLR, mas também tem as mirrorless, né? Tem também a possibilidade de você fotografar e fotografar bem, até mesmo com o celular, tem celular que estão, eles estão sentindo essa necessidade de desenvolver até as próprias câmeras para poder atender isso. Mas o que você acha que faz um bom fotógrafo? Cara, um bom fotógrafo é o cara que entende da fotografia independente da câmera, entendeu? Então, assim, ele entender dos ensinamentos básicos, das variáveis básicas da fotografia, entendeu? Onde você aplica isso em qualquer câmera. Então, desde aquela câmera de filme Leica de 1950 que você está fotografando, enfim, você vai conseguir trabalhar com aquilo, até o iPhone 23, né? Que faz uma foto e tal, você vai saber trabalhar melhor com ele, assim. Não há sombra de dúvida disso. É, eu tenho sempre um ensinamento, cara, que eu levo pra caramba e que eu acho que se aplica a esse caso, né? Que eu tinha um professor que falava, você não é fotógrafo na hora que você pega uma câmera. Você acorda e dorme fotógrafo, né? O teu olho, na verdade, é aquilo. Não é só você... É você buscar enquadrar o que você está vendo no seu olhar, né? A câmera que vai fazer isso pra você, no fim das contas, né? Isso é bom e ruim, porque na vida você começa a ficar muito exigente. Tem essa questão. Não, essa luz aqui não está muito legal e tal. Às vezes você entra num espaço, né, cara? É, tem nada a ver. Tem nada a ver, mas a luz ali, você está observando aquela luz. Você fala, não, acende essa luz aqui, está mais confortável. E você acha que você ser fotógrafo, hoje em dia, né? Ele colabora diretamente ou às vezes dificulta seu trabalho enquanto videomaker ou diretor? Qual é a conexão que você faz com isso? Colabore muito. Porque quando você estuda fotografia, você estuda como contar uma história em um frame numa imagem, sabe? Imageticamente em apenas um frame. Então, aonde você posiciona aquela câmera, como você interpreta aquilo, como você capta aquela imagem e é o jeito que você controla como você vai captar aquela imagem, esteja uma luz muito forte, esteja uma luz muito fraca, mas como você vai transformar aquela realidade, ela só abastece a sua interpretação artística da produção, entendeu? Não tem realmente... É engraçado, porque parece um pouco chato eu ficar repetindo isso de, sabe? De ser importante isso, mas é porque realmente é a câmera que está... A câmera é a sua ferramenta, é a câmera e a luz, a interação dessas duas coisas que é a sua ferramenta de expressão. Eu acho isso muito grande, assim. E o mais massa, né, cara, assim, que dentro do seu trabalho, uma coisa que a gente estava comentando esses dias, é que, cara, desde que eu te conheço, você tem a mesma câmera. Não, mas isso não é ruim, cara. Não sei se isso é ruim ou se é bom, né? Mas é, porque eu vejo isso como bom porque, enfim, lógico, uma boa câmera, assim, com o D Mark II, é a sua câmera principal de trabalho, lógico que você trabalha com outras também, às vezes em outros trabalhos, mas o que é isso? Você pensa nisso como uma ferramenta, essa ferramenta ainda está te atendendo. Exatamente. Para fotografia, para vídeo, e é muito mais sobre o que você extrai dela do que a câmera. Não, e eu vou te acrescentar uma coisa a mais, porque isso pode ser bom e ruim também para mim, não só uma câmera, mas eu tenho um vício, pode se chamar de vício ou facilidade, não sei, que eu, basicamente, trabalho apenas com uma lente. Então, assim, as pessoas às vezes acham que, nossa, eu preciso comprar três lentes. Eu falo, não. Por que você não consegue fotografar aquilo ali, aquele jogo de futebol, com uma lente de 50 milímetros? Você vai ter que fazer de outra maneira. Sim. Né? Eu não, realmente, trabalhar com uma 400 milímetros num alambrado do futebol vai ser uma coisa, mas eu trabalhar com 50 milímetros vai te dar a sua interpretação daquele futebol. Vai ser uma outra visão. Eu acho que, na verdade, eu acho que ter uma lente apenas força um pouco esse pensamento. pra depois você passar pra próxima lente, assim, sabe? Uma coisa que eu falo muito pros alunos no início, assim, sabe? Eu acho que... E engraçado que eu tô, sei lá, acho que 12 anos nesse meio, assim, e a lente de 50 milímetros, ela me atende super bem até hoje. Ela gruda, tá quase grudada na tua câmera. Tá na minha cabeça. Quando eu chego no local, eu já sei exatamente onde ela vai enquadrar, até onde aquele elemento vai entrar, até... É, e, cara, acho que isso tem tudo a ver com uma coisa que eu acredito muito sobre equipamentos, cara. O equipamento, ele tem que evoluir com você, né? E você, na verdade, você tem que aprender a extrair o melhor dele. E, às vezes, tem gente que faz o caminho contrário, de pega... Ah, peguei uma grana, pá, queima o equipamento lá. E, de repente, o cara tem três câmeras, sete lentes, aí vai fazer alguma coisa e não funciona, sabe? Ele não atende. Nossa, isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu já vi, durante esse tempo todo, vi muitos amigos, muitos amigos profissionais, pessoas que até estavam me ensinando na época, assim, enfim, vacilavam nisso. Às vezes, mais opção pode ser um problema, né? Isso, exatamente. E, cara, uma coisa, sobre, né, voltando à grande novidade que a gente tem, e que era uma coisa que eu já estava almejando há um bom tempo, né? Que era te convidar para fazer parte do time da OZI enquanto professor. Você já esteve aqui no vlog, a gente já bateu uns papos, mas, cara, você já foi professor da OZI na escola física, e agora você está chegando para a OZI Online para entrar, para produzir conteúdo, para fazer o curso. E a grande notícia é que a gente vai lançar o curso de fotografia com o Alexandre. Na verdade, vão ser dois cursos, a gente vai começar agora com um curso de fotografia para iniciantes, e depois a gente vai fazer um curso de formação em fotografia. Então, esse vídeo é para isso, é para, cara, dar as boas novas e te dar as boas-vindas ao nosso time, que, na verdade, da família você sempre foi, né? Mas você não estava... Quando a gente foi para o online, você não veio, mas agora você chegou para mandar ver. Exatamente. E vai ser um prazer te ter por aí. E me conta, como é que você estruturou esse curso? O que você vê nele? O que a pessoa pode esperar? Quem entra nesse curso de fotografia agora, o que ele pode esperar desse curso? Eu montei esse curso para quem entrar agora, ter uma... Quando eu digo... É muito difícil a gente falar da palavra base, né? O curso básico, o curso iniciante, parece uma coisa pouca, mas não. É aquela raiz bem fincada na terra que vai... Justamente pensando nessa raiz fincada na terra que eu fiz esse curso, assim, sabe? Tipo, eu acho que são coisas primordiais da fotografia que você não pode viver sem. E a partir desse curso, obviamente você evolui, pode fazer outros cursos, tudo mais, as pessoas vão para... Ou faculdades, enfim. Mas eu acho que a partir desse curso, assim, você levando essa base para frente é o start. É tipo, terminar o curso, você já vai estar mergulhado em outro mundo. E acho que é exatamente isso que a pessoa tem que, talvez, decidir na hora de entrar. Tipo, eu vou mergulhar nesse mundo, e eu estou com vontade, estou pilhado, estou afim de fazer essa foto, estou afim de fazer isso. Vai ser lindo, cara. É o famoso, uma vez que você vê, não dá mais para desver, né? Porque é isso, você... A gente, quando aprende a fazer fotografia, né, cara, você entra num novo mundo. O seu olho realmente vira um olho de câmera, né? Que você começa a pensar em enquadramento. Exatamente. E no fim das contas, é isso. Quando a gente chama ele de curso de iniciantes, não quer dizer que é ah, não, um cara que não sabe nada. Não, é uma pessoa que quer pegar fundamentos. Olha, isso eu posso falar por experiência própria. Durante esse tempo que eu lecionei, principalmente na OZI, como profissional, na unidade física, naquela época, muitos profissionais, câmeras de televisão, pessoas com muito tempo de carreira, assim, fazem aquilo por fazer, né? Meio que é o famoso apertador de botão, assim. Então, eu tive muitos alunos dessa área, assim, que ficaram muito interessados no curso, assim, sabe? E eu acho que, basicamente, vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer online aqui. Então, realmente, mesmo o pessoal que está dentro de uma televisão há 20 anos, entendeu? Ou alguém que está começando a fotografar agora, antes de entrar na faculdade, saindo da escola, é interessante, sabe? É um curso bem bacana mesmo. Cara, é porque eu acho que no nosso meio, a coisa que a gente tem que saber é que a gente nunca para de estudar, sacou? Então, a gente está sempre buscando algo novo. E toda vez que eu penso num curso novo que pode vir para a OZE, quando a gente convida um novo profissional, no fim das contas, e isso, na verdade, faz parte da história da OZE, a gente traz para cá os cursos que a gente gostaria de fazer. Só que, então, a gente inventa os cursos que a gente quer fazer no fim das contas. E por quê? Porque a gente sabe da importância disso. e quando a gente, durante a gravação do curso, depois eu assisti na edição do seu curso, eu falei, cara, que foda, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes você para de pensar, às vezes você aprendeu de uma maneira mais intuitiva e você faz porque falaram que era para fazer assim. Só que às vezes você não sabe exatamente o porquê, né? E aí você vê nessa parte dos fundamentos como você, cara, pode melhorar muito porque você tem controle. Você sabe exatamente o que você vai fazer quando você pega a câmera. Exatamente. você se contamina com uma virtude nova, com uma qualidade nova. E é uma coisa que a gente, mesmo trabalhando o tempo inteiro, fazendo o vídeo o tempo inteiro, às vezes fica tão natural que a gente esquece de pensar. E quando eu vi o curso, eu falei, cara, que massa. Isso aqui estava parecendo algo que era simples para mim, mas às vezes eu estava esquecendo de pequenos detalhes que poderiam otimizar o meu trabalho. Não, e eu fico pensando também exatamente isso, sabe? Nessa faixa de pessoas, do profissional que está há muito tempo e da pessoa que está começando agora, assistindo o curso, a gente vê que, como eu queria estar vendo esse curso quando eu era mais novo, sabe? Como eu queria estar com essa oportunidade de, não sei, eu fiquei, eu estou feliz por quem está animado para fazer, sabe? Eu acho que vai ser muito bacana. cara, porque eu acho, e eu falo que eu te elogio de verdade, eu não sou de rasgar seda com ninguém, mas o que rola é o seguinte, cara, o Alexandre, vou falar com você agora, para mim, ele é um dos caras que tem o maior poder de pegar uma câmera com muita simplicidade e fazer muito, sabe? Ele tira leite de pedra mesmo, assim, e tem a ver com isso, dele entender totalmente a câmera como uma ferramenta para a criatividade. E aí uma coisa que eu queria mostrar e aproveitar também para divulgar para as pessoas é o seu último filme, Movimento. Sim, claro. Que, cara, eu participei também, fiz a edição de som do filme e pilhei... Que, por sinal, está muito boa. Pô, a edição está linda. O som eu falo, cara... Mas, cara, o que rolou nesse filme, assim, o que me impressionou quando você me apresentou o primeiro corte dele foi que eu falei, velho, como é que você fez isso? Aí você falou, cara, eu estava no Canadá, estava morando lá durante uns meses, comecei a filmar uma coisa que era meio assim, um vídeo quase que de viagem, de repente eu vi que ele dava um filme. E aí foi muito louco, né? Que a gente até teve aquele encontro do Experience e aí o pessoal estava falando, cara, e que luzes você usou lá nesse filme? Caminhão de luz hollywoodiano. Aí o bicho, um abajur. Cara, a galera, a galera derrubou, assim, o pessoal, a galera do Experience não sabia o que falar. Cara, depois da tua palestra foi pro almoço, a galera, velho, tu viu o que aquele bicho fez só com a câmera? E com o abajur. Exatamente. Isso, velho, pra mim é um grande reflexo do fundamento, cara. Você tem muita clareza do que você faz. E você domina tanto isso que você consegue, velho, fazer isso com total naturalidade. E a maneira que você pega na câmera já muda a parada e pra mim o movimento ele é um reflexo disso, assim, é um auge, cara, de, na verdade, um dos estágios do teu auge, né, de história, de produção e que é exatamente pra mim essa união que você tem, né, do editor que virou fotógrafo, que virou videomaker, né, e tá tudo ali no meio, esse olhar treinado com uma linguagem. E aí, cara, eu queria deixar o link, né, do filme aqui embaixo pra vocês conhecerem. Vão lá, curtam, comentem, procurem, sigam o Alexandre. Pode compartilhar, se quiser também. Compartilha, porque é do mundo esse filme, cara, é incrível. Vocês têm que ver esse filme, com certeza. Então é isso. Tá deixado o convite pra você pra participar do nosso novo curso de fotografia, o primeiro de muitos, né, que o Alexandre tá chegando aqui pra somar no nosso time. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na tua carreira, seja enquanto fotógrafo, como videomaker, como editor, como entusiasta do audiovisual, assim como nós todos somos. Obrigado, cara. Valeu, que agradeço. Tamo junto. Prazer é meu. Prazer é meu.